MÚSICA 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 Bem-vindo ao programa Jesus está voltando Olha que céu lindo este aqui Nuvens brancas Um céu azul E se Jesus voltasse hoje, hein? Você já pensou nisso? Você já pensou nessa possibilidade Que a qualquer momento O Senhor Poderá vir buscar a sua noiva Como é que está a sua vida? Como é que estão as suas lutas internas? As lutas na mente? Têm sido dias Muito difíceis para todos nós Estamos sendo cercados Por todos os lados O inimigo está A todo custo Tentando nos destruir Mas A noiva Ela é guardada pelo noivo Ela não vai deixar Ser vencida Porque a noiva é perspicaz A noiva continua orando Como eu costumo dizer Mesmo aos trancos e barrancos A noiva Ela não abre mão de ser noiva A escolhida Do rei dos reis Senhor dos senhores Jesus Cristo de Nazaré Não sei qual é a luta Que você está passando Só sei que você está passando Mas lembre-se Nós estamos unidos Em que uma noiva sente A outra também está sentindo Por isso é que nós estamos Sempre orando uns pelos outros Não podemos perder a esperança Não podemos pendurar nossas arpas No salgueiro Aqueles que perseverarem Até o fim Serão salvos Então a mensagem que eu tenho Para você é somente essa Persevere Não desista Continue orando Nem que você consiga orar Só cinco minutos Continue orando Porque Deus está Vendo tudo Que nós estamos passando Ele está cuidando de nós E brevemente Tenha isso em foco Brevemente Todos nós Vamos estar juntos Numa grande festa Será-se o maior O dia mais glorioso para nós Sairmos deste planeta Estarmos eternamente com o Senhor Força, meu irmão Minha irmã Não desista da caminhada Tenhamos em foco este céu lindo E que acima dele Está a nossa pátria A nossa pátria Está ali Bem ali Logo depois dessas nuvens E o Senhor Também tem pressa Ele anseia por estar com a sua noiva Que Deus te abençoe poderosamente Neste dia Foquemos neste maior benefício Para todos nós E não nas notícias maléficas que estão Jesus está voltando Deus te abençoe poderosamente Amém Tchau 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 Obrigado.